Após a confirmação da morte do brasileiro Marco Archer, na tarde de hoje, na Indonésia, a presidenta Dilma Rousseff convocou o embaixador do Brasil no país asiático para prestar algumas informações sobre o caso. Marco foi fuzilado com outras cinco pessoas, todos condenados por tráfico de drogas. A família de Marco esteve com ele horas antes da execução da pena de morte. Marco Archer foi condenado por tráfico de drogas em 2004 ao entrar no país asiático com 13 quilos de cocaína. Ele foi o primeiro brasileiro a ser executado no exterior. Marco esteve hoje por cerca de uma hora com o advogado, com uma tia e com funcionários da Embaixada do Brasil na Indonésia. Ele estava preso em Jakarta, capital do país, e foi transferido para a ilha de Java, onde a pena foi cumprida. Em nota de pesar, a presidenta Dilma Rousseff disse que está consternada e indignada com a confirmação da execução do brasileiro. Dilma também lamentou que o apelo pessoal feito ontem ao presidente da Indonésia, Djoko Vidodo, não tenha sido acolhido. Ela ainda convocou o embaixador brasileiro na Indonésia para que ele retorne ao Brasil para prestar esclarecimentos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou que a execução de Marco Asher coloca uma sombra na relação entre os dois países. Ele destacou que o governo brasileiro esgotou todos os recursos legais e que a clemência e a troca de pena, que eram medidas esperadas, não foram atendidas pelo governo indonésio. Hoje à tarde, o Itamaraty chegou a entregar uma carta de protesto ao embaixador da Indonésia no Brasil. Foi dito ao embaixador da Indonésia que os acontecimentos são uma sombra sobre as relações bilaterais. A pena de morte é um instituto que não só fere preceito constitucional brasileiro, como é contrário à índole e aos valores morais do povo brasileiro. O pedido das autoridades brasileiras por clemência também se estendeu a Rodrigo Muxfeldt, que também foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas. O último recurso do brasileiro foi negado na justiça. A única chance de Rodrigo escapar do fuzilamento é obter o perdão do presidente da Indonésia. Obrigado. Obrigado.